Olá, Classe dos Professores começando. Vai lá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e venha junto estudar com a gente. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael e esse é o Classe dos Professores. E você já sabe, né? É a sua lição em qualquer hora e lugar. Obrigado por sua companhia, todas as semanas. A gente tem percebido que você está participando, está comentando. E o meu pedido é para que você continue compartilhando essa mensagem com outras pessoas. E não esqueça de dar o seu joinha também, tá? O YouTube precisa identificar se o conteúdo é relevante ou não. E ele vê isso através da quantidade de like. Por isso que a gente pede aqui toda semana, tá? Então dá o seu like, dessa forma esse vídeo vai ser transmitido para outras pessoas também, ok? Eu queria mandar um abraço muito especial aqui para a Vera Lúcia, que é de Uberaba, Minas Gerais. Tem nos acompanhado e fala que nos acompanha toda semana, tá? Fica aqui o nosso abraço. Continue fazendo isso e compartilhando também esse vídeo com outras pessoas, tá? E o outro abraço é para a Gessivone, é lá de São Paulo. Fica aqui o nosso abraço, viu? Para que Deus abençoe a sua vida também. E essa mensagem que você continue compartilhando com os seus amigos aí. E vamos juntos nesse ministério, avançando sempre, né? A gente, se olharmos para o início do Classe de Professores, a quantidade de inscritos que nós tínhamos, a quantidade de visualizações e hoje realmente tem crescido bastante e você também é parte desse ministério, tá? Continue se envolvendo, aproveite também esse espaço que o YouTube dá, que é os comentários. Coloque lá o seu pedido de oração, faça o comentário da lição que você quiser, tá? Dê sua opinião e a gente vai todos crescer espiritualmente ao nós lermos esse comentário seu, ok? Bom, eu vou apresentar aqui para você os nossos convidados e fique ligado aí, porque tem muita gente legal aqui, né? O primeiro é o Rômeo, que está aqui do meu lado. Tudo bom? O Rômeo da Igreja da Asa Sul. Muito obrigado pela sua companhia aqui mais uma vez, Rômeo. Valeu, sempre um prazer estarmos por aqui. Estamos aqui na quinta lição já e firmes fortes até o final desse trimestre, né? E vamos seguindo um trimestre muito especial aí sobre o Evangelho de Marcos. Maravilha. Ali do lado do Rômeo está a Geni. Geni aqui da Igreja do Lago Sul, né, Geni? Seja bem-vinda mais uma vez. Na última lição, lição 2, eu puxei sua orelha porque você saiu do nosso grupo, mas está de volta, né? Graças a Deus. Que bom que você está aqui. É uma alegria muito grande ter você com a gente. Obrigada, Rafael. E ao lado da Geni, está ali a Vanessa. Vanessa, nossa professora, né, a pessoa que dá aquela opinião na prática ali, muitas vezes com crianças, né, e outras experiências de vida. Vanessa, Deus sente usado, eu tenho certeza disso. E muito obrigado pela sua companhia aqui mais uma vez. Obrigada. É uma oportunidade, é uma honra e que Deus possa nos abençoar como instrumentos. É bem ali, bem aqui pertinho da Igreja da Asa Norte, né? Isso. Obrigado, Vanessa. A gente vai fazer o estudo da lição, mas antes eu queria indicar para você o programa, o novo programa aqui do Adventistas Lago Sul. Eu não sei se você já viu, né? Se você não viu ainda, vai lá. O nome do programa é Sem Privacidade. Já tem alguns programas gravados aqui, você pode procurar aí no nosso canal, você vai encontrar temas realmente difíceis, às vezes, de trabalhar. Muitas vezes não é trabalhado nas igrejas, mas são assuntos importantes, como fidelidade conjugal, sexualidade antes do casamento, pornografia. Ó, eu estou só citando assuntos que já foram ao ar, tá? E muitos outros que vão ainda ser apresentados. Você pode também acompanhar ao vivo esse programa, ele acontece todos os sábados, terceiro sábado, na verdade, de cada mês. Todo terceiro sábado de cada mês, às 17 horas, você pode acessar o nosso canal que vai estar acontecendo ao vivo a programação. Se você for da região aqui de Brasília, é nosso convidado para vir aqui participar também presencialmente, às 17 horas. Ok? Bom, recadinho dado, vamos fazer uma oração, porque a gente precisa estudar a lição. Rômeo, você ora pra gente? Claro, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos ao Pai por estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, aprendermos sobre o Teu grandioso amor por cada um de nós, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para este momento, sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós falamos, né? Lição de capa muito bonita, falando sobre o Evangelho de Marcos, e não é só a capa. As histórias que vem a lição abordando são histórias impressionantes, histórias maravilhosas, histórias que têm nos ajudado a crescer espiritualmente, tá? Porque realmente, olha, estudar os Evangelhos é realmente maravilhoso, mas a experiência que nós estamos tendo ao estudar o livro de Marcos realmente está sendo única, tá? E vale a pena. O tema dessa semana é Milagres à Margem do Lago. Milagres à Margem do Lago. Eu vou ler já o verso para memorizar também. Está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 19. Diz assim, ó. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Bom, esse verso aqui, ele foi tirado de uma das histórias que nós vamos estudar essa semana. É apenas uma das histórias que contém esse verso aqui. Mas a gente vai perceber que desde o final do capítulo 4 até o capítulo 6, a gente percebe duas situações. Jesus, primeiro, ele está ali navegando no mar e aí vem a tempestade e ele, então, acalma a tempestade. E no finalzinho lá já do capítulo 6, a gente percebe já Jesus andando sobre as águas, sobre aquele mesmo mar para ir encontrar com os discípulos. Porém, no meio disso tudo, desses dois acontecimentos, tem várias outras histórias que a lição apresenta, agora em terra firme e que, com certeza, vai deixar o nosso coração também mais firme no amor de Jesus. E nós vamos começar, Rômeo, falando sobre a história lá onde Jesus, como eu falei, ele acalmou a tempestade, né? O que a gente pode tirar de lição e o que esse momento de Jesus ali pode nos ensinar ainda hoje? Muito bom. Você mencionou aí o que a lição até menciona como sanduíche de histórias, né? Entre duas tempestades tem vários milagres acontecendo. Isso é uma estrutura muito presente na poesia hebraica, que é o quiasmo, né? E a gente percebe aqui que Jesus vai começar uma série de milagres que serão relatados. E me parece que esse episódio do lago é tipo assim, uma apresentação de um cartão de visitas, né? Tipo assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês quem eu sou e daqui a gente começa uma jornada e vocês já vão estar conscientes e preparados, né? E esse evento que acontece, a lição menciona o nome técnico disso, o nome teológico, que é uma teofania. É uma manifestação visível da divindade. Jesus mostra aos discípulos ali o seu poder, o que ele pode fazer, quem é ele. Os discípulos têm essa oportunidade e depois continuam com ele e o acompanham nos demais milagres que virão, né? Isso mostra muito desse aspecto do relacionamento com Jesus. Mas o episódio em si, da tempestade aqui no barco, mostra que eles só resolvem acordar Jesus na hora que o barco já está quase afundando, né? Então essa é uma manifestação muito clara pra nós, né? Muitas vezes a gente meio que só se volta pra Deus na hora que já está a tragédia ali chegando, né? Então, como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações? Isso envolve um relacionamento constante com Cristo, né? A gente busca essa comunhão com Deus em todos os momentos e a gente às vezes tende a se esquecer de Deus quando está indo tudo bem. Quando o mar está calmo, está tranquilo, ninguém vai lá e acorda Jesus, né? Mas na hora que começa a tempestade, se lembra que Jesus está dormindo e precisa acordar. Então o que acontece? A gente precisa desenvolver esse relacionamento, porque se a gente está consciente em todos os momentos que Jesus está ali ao nosso lado, quando vier a tempestade, a gente não vai ter medo. Eu fico pensando, talvez se aqueles discípulos já soubessem quem de fato Jesus era, talvez eles não tivessem ficado com tanto medo, né? Exatamente, é isso mesmo. E acho que é isso que eles precisavam aprender, né? Com certeza. E a gente também só aprende isso a cada dia por meio de um relacionamento constante com Jesus. Exatamente. E foi o que aconteceu, né? A partir dali eles começaram a viver histórias ao lado de Jesus, que a partir daí é que eles foram conseguindo conhecer Jesus de verdade, né? E são esses momentos também íntimos que nós temos com Jesus hoje, que nos ajudam a conhecer quem de fato Ele é na nossa vida, né? Vanessa, foi uma noite impressionante, mas aí começa também uma manhã impressionante. Porque aí Jesus, ele tem, ali já no capítulo 5, né? Ele tem o contato, ao chegar lá na região dos Genezarenos, lá, Gende... Gerazenos. Genezarenos, ó. Onde eu imitei essa palavra? Vanessa, ao eles chegarem, ao Jesus chegar lá, ele encontrou com um endemoniado, né? Essa história, ela já consegue nos mostrar alguma coisa ali sobre o grande conflito, né? E o que Jesus pode aprender, o que a gente pode aprender sobre Jesus e também sobre o seu poder? Então, nós podemos ver agora a teofania que acontece de uma forma, não só para os discípulos, mas agora para o todo e para o povo gentil. O que significa isso? Isso não é só mais entre os judeus, e aí Jesus vai para uma cidade no objetivo de fazer ali também o seu ministério, cumprir na prática e encontra de cara quem? O endemoniado. Esse endemoniado é a descrição perfeita do que nós vivemos hoje. Ah, Vanessa, você está dizendo o quê? Calma. Respirem que a gente vai conversar. Ele vivia entre os mortos, passeando pelos túmulos, ele se cortava, se machucava, se maltratava, não é isso? E ele vivia ali como um louco e que ninguém dava conta de cuidar, ninguém conseguia contê-lo. Então, é exatamente como vive hoje as pessoas na sociedade, se você for parar para pensar. Nós vivemos entre pessoas que estão com seus cérebros tão abarrotados de informação, tão complicados, que eles passaram a viver uma apatia, sem sentimentos. A maneira como descreve ali Marcos, descreve o endemoniado, é como se ele fosse uma pessoa que fosse quase um zumbi, que vivesse ali, e essa cena de zumbi é muito recorrente para a gente hoje, e nós vivemos muito assim também. Mas vamos chegar ali. Jesus chegou então no endemoniado e foi conversar com ele, e de cara eles reconheceram quem era Jesus. Jesus, a identidade de Jesus dentro desse grande conflito, já estava declarada para as hostes inimigas, ou seja, para o inimigo. E a gente percebe ali então, e quando Jesus pergunta, tá, você sabe quem sou eu e quem é você? Tudo bem, já entendi que você sabe que eu sou o santo, que eu sou Deus e etc, mas e quem é você? E quando Jesus pergunta quem é você, eles falam que eu sou uma legião. Vocês sabiam que legião, nos tempos de guerra, quando se falava, era um grupo, uma guarnição, ou seja, do exército, de entre 3 e 6 mil combatentes, ou guerreiros, ou pessoas escolhidas, uma legião, que são bem treinados para a batalha? Era mais ou menos isso. Então eles estavam se referindo, nós somos uma legião dentro de um só ser humano. Peraí gente, por que uma legião dentro de um só ser humano, de 3 mil a 6 mil demônios, num só camarada? E tenta entender isso. Quanto maior o potencial de alguém, maior vai ser então o conflito dessa pessoa. E se você tem muitos conflitos, você vai pensar isso agora comigo. Vocês perceberam que depois que Jesus joga, tira essa legião deles e coloca ali nos porcos, causa um problema econômico e social naquela cidade, porque eles viviam da agropecuária, e aí você pega e joga ali nos porcos esses demônios, e que aí tem um prejuízo imenso de tantos porcos, porque era uma legião. Então, nós temos também uma outra questão, todas as vezes que nós vamos ser libertos, e que vai acontecer talvez prejuízo para este mundo, mais vitórias no grande conflito, e que às vezes não é revelado a nós. Às vezes você vai perder dinheiro, às vezes você vai perder status, às vezes você vai perder muitas coisas, mas você vai ser liberto. Enfim, o endemoniado é curado, é limpo, e a legião sai, e aquele homem fica. Mas a sociedade rejeita, porque atingiu os negócios, prejudicou a cidade, e esses gentios não gostaram de Jesus, e ele não foi muito bem-vindo, ele foi expulso. Mas aquele homem que foi limpo, que foi transformado, se permitiu ser usado por Deus, e usar o seu potencial para falar de Jesus, falar quem era Jesus, e a cidade inteira foi convertida. Olha que fantástico, quanto maior o potencial de um homem, maior é o grande conflito, maior os demônios vêm. Então eu digo hoje para vocês, nesse conflito entre o bem e o mal, aquele homem que estava cheio de demônios, ou seja, uma legião de coisas ruins, de pensamentos ruins, Jesus não ouviu esses pensamentos, ou esses demônios, Jesus ouviu o sussurro de um homem que dizia, me liberta, me liberta. Às vezes você está aí, ó, sussurrando a Deus, me liberte disso que eu estou vivendo. Eu não quero ser o louco, preciso de sanidade e lucidez, porque Deus nos traz racionalidade e lucidez para servir e adorá-lo. Então Deus quer fazer isso com cada um de nós. Então faz o seu sussurro aí para Deus. Senhor, me liberte, para que eu possa te servir em grande poder e glória. Maravilha. Vanessa, a gente percebe que as pessoas daquela região, eles ficaram mais preocupados, a verdade é essa, com o problema econômico que você falou, do que com o ser humano que estava ali. E Jesus se retira então e vai para a outra margem, né, Geni? E aí lá na outra margem, aí vem uma outra história aqui que parece que é atropelada por uma segunda história, porque começa falando do período de Jairo, Jesus vai atender, daqui a pouco aparece uma mulher na história toda e aí já entra um outro acontecimento à parte ali. A lição de terça-feira, inclusive, coloca como título a montanha-russa ali, né? Explica para a gente isso daí. Então, esse título, montanha-russa, ele cai bem por dois motivos. O turbilhão de emoções, né, que envolve os dois personagens dessas duas histórias, que são histórias bem distintas, apesar de estarem juntas e misturadas, e também por conta da parada, né, que Jesus está indo, acudir, uma menina doente, de repente ele para. E nós vemos que assim que chegou ali na beira do lago, na praia, as pessoas já se reuniram, como era de costume, onde Jesus estava, grande multidão se juntava, e Jairo chegou desesperado à procura de Jesus para que salvasse a sua filha. O que era incomum, porque uma pessoa como Jairo, Jairo, ele era líder da sinagoga local, uma pessoa muito influente, e esse tipo de gente não costumava ter amizade com Jesus. Mas na hora do desespero, Jairo entendeu que Jesus podia restaurar a saúde, a vida da sua filha, e ele foi atrás de Jesus e se prostrou, se humilhou. Ele teve coragem e fé para ir até Jesus. E quando Jesus estava já se encaminhando para a casa de Jairo, de repente uma cura silenciosa, e Jesus para toda aquela multidão para saber, para dar voz, que Jesus podia, ele sabia quem ele tinha curado, mas ele queria dar a voz, ele queria que aquele testemunho também ficasse registrado, para encontrar aquela mulher que sofria há tantos anos, há 12 anos ela sofria de hemorragia, e uma pessoa com a condição dela era impedida de entrar na sinagoga, era impedida de tocar em pessoas, até os objetos que aquela mulher tocava eram considerados imundos. Ela vivia como se fosse um leproso, ela pertencia à classe dos leprosos, para a gente poder entender melhor. Então aquela mulher, ela quebrou muitas regras, ela passou por cima de muita coisa, ela se embrenhou na multidão, ela tocou intencionalmente Jesus. Imagina, tantos de emoções que não passavam dentro daquela mulher. Será que eu vou ser repreendida por tudo isso? Ela que já estava tão acostumada de sofrer, e Jesus para e dá atenção, mas o desespero daquela moça, daquela mulher, a esperança e a fé dela é um grande exemplo para nós, de coragem, de ir atrás, de procurar Jesus. E após essa interrupção, Jesus retoma a caminhada, vai até a casa de Jairo, chega lá, ele ressuscita, porque a filha de Jairo já havia morrido, no meio do caminho já recebeu a notícia da morte, já tinha lá os pranteadores profissionais da época, e até riram de Jesus quando ele falou que a menina apenas dormia, mas ele estava falando do sono da morte. E Jesus ressuscita aquela menina, nos mostrando que tudo que Jesus toca, ele transforma e dá vida. E nessas duas histórias, a gente vê Jairo, um líder da sinagoga, a mulher com hemorragia, que era impedida de socializar com as outras pessoas, pessoas que por meio convencionais, eles nunca iriam até Jesus. Então, Jesus, ele mostra que ele veio para todos, para todas as classes de pessoas, para os líderes religiosos, os dois extremos. Então, ele deixa isso muito claro, porque Jesus, ele está acima de qualquer rito religioso. E ele deixa isso muito claro o tempo inteiro, e nos mostra que tudo é possível, ao que crê e confia que Jesus pode. porque ele realmente pode. Rômeo, a lição também mostra que Jesus enfrentou desafios também, difíceis, quando ele retornou ali para os seus conterrâneos, para poder pregar, para poder falar. Teve dificuldade. E a gente pode até também colocar assim, talvez a gente tenha o campo mais difícil de ser missionário, talvez seja dentro da nossa própria casa. também podemos ver desse jeito. Mas fala aqui para a gente, sobre a lição de quarta-feira aqui, nos ajude a entender melhor tudo isso aí, essa questão, não só porque a lição de quarta-feira fala sobre esse momento, de Jesus com os conterrâneos lá, mas também tem outras histórias que apresentam a lição de quarta-feira. Comenta para a gente. Sim, a gente percebe aqui essa rejeição das pessoas, justamente da própria cidade de Jesus. Mostra muito a natureza humana, que às vezes tem essa dificuldade de se felicitar pelo sucesso alheio. As pessoas muitas vezes têm essa tendência à crítica, a tentar rebaixar. Para eles era difícil ver um que eles conheciam como carpinteiro, apenas agora se tornar um mestre, um grande líder religioso ali. E muitas vezes isso está presente na vida das pessoas. E a gente tem que analisar os dois lados dessa moeda, o lado daqueles que desprezam. Será que muitas vezes nós também não estamos tendo essa atitude? Muitas vezes não nos alegramos pelo sucesso das pessoas que estão ao nosso redor. E aquele que está como aquele que recebe essa crítica. Até que ponto nós devemos dar atenção a isso, ou nos deixarmos afetar por isso? Tem um ditado que fala que santo de casa não faz mais. Exatamente, exatamente. E a gente percebe que Jesus não deu muita moral para isso. Ele prosseguiu, fez o seu trabalho, avançou na sua missão, mas ele não se deixou levar pela crítica. Então essa resiliência, essa determinação, trouxe para nós essa lição muito importante, muito especial. Que a gente deve não evitar estar desse lado dos críticos, mas também se em algum momento recebemos críticas, avançamos e entendemos que Deus tem um plano para nós. E quando nós seguimos esse plano, as coisas avançam. A lição fala sobre essa questão. Você já foi rejeitado ou passou por uma crise difícil de entender? O que aprendeu com a experiência que pode ajudá-lo na próxima vez que algo semelhante acontecer? A gente pode crescer com isso e seguir superando. A lição também menciona os fatos relacionados à decapitação de João Batista, que também nos traz essas mesmas lições. Do homem que tentou trazer ali uma denúncia de algo que estava gerando problemas e acabou sendo assassinado em um episódio muito trágico, e mostra esse aspecto de que muitas vezes precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor, porque há pessoas que infelizmente tramam, criticam e fazem todo tipo de armadilha para nos afastar do propósito de Deus para nós. Por isso é tão importante não nos deixarmos abater e prosseguirmos sempre firmes ao lado de Jesus. Realmente. Vanessa, já na lição de quinta-feira, a gente chega lá na multiplicação dos pães e peixes, né? E a gente percebe nessa lição que a expectativa das pessoas, elas não estavam, acho que, no lugar certo. Eles não entenderam, até aquele momento pelo menos, não haviam entendido qual que era a verdadeira intenção de Jesus, o verdadeiro ministério, o trabalho, o propósito de tudo aquilo ali. A expectativa deles estava errada. Será que nós também estamos compreendendo errado a missão também? Será que a gente corre esse risco? Nós não só corremos o risco, como realmente nós somos seres humanos e estamos aí o tempo inteiro pensando nos conceitos humanos. Quando a gente vai para o livro de Marcos, que a gente vê todo esse histórico de Jesus quebrando os paradigmas ou quebrando conceitos humanos e inserindo conceitos divinos, nós vamos vendo aí o tanto que é diferente. Por exemplo, a multiplicação dos peixes, né? De alimentar uma multidão. Tenta imaginar, era um grande, não era para ter sido, mas acabou sendo um grande evento. Jesus começou a falar e aquela toda multidão. E as pessoas começaram a ficar com fome. E os discípulos ali, como alguém que organiza as coisas, já vai para o cerimonial de dizer, ixi, ó, tem que cortar a programação porque não dá, não tem o que comer, não tem o que fazer. E agora, e aí eles entram em desespero de não saberem o que fazer, mas ele está ali com, e o que acontece, está ali com a gente, né? Eles estão ali com o próprio Jesus e não percebem o milagre. Isso acontece muito com a gente. A gente tenta resolver as coisas tudo pelo humano o tempo inteiro. E aí, uma coisa é certa, os talentos humanos, eles encobrem os milagres divinos, sabe? Às vezes os eventos ficam com cara de talento humano, mas na verdade é Deus que faz. Quantas coisas a gente faz achando que é evento humano? E quantas vezes acontece conosco, como aconteceu ali na multiplicação dos peixes, os discípulos desesperaram e falaram, não, a gente tem que mandar esse povo embora. Não tem condições, não tem como fazer a obra, não. Tem muita gente sedenta, muita gente passando fome, muita gente com muita coisa, mas Jesus disse, não, nós vamos fazer. E quem fez? Jesus multiplicou os pães, né? Então, através de nós, Deus pode chegar em todos. E aí, agora eu pergunto, quantos de nós também estivemos com expectativa, às vezes, de Jesus na nossa vida, ou de ser cristão, e que não teria nenhum problema, e que seria tudo muito legal? Quando Jesus veio aqui, que fez a multiplicação dos pães e dos peixes, é logo que todo mundo pensou, puxa, esse é o Messias, vai matar a nossa fome, traz a libertação, então vamos lá. Então, agora é a hora de fazer a rebelião. Primeiro, já estava com a multidão. Multidão alimentada, os milagres de Jesus acontecendo. Pronto, a faca e o queijo na mão para iniciar uma rebelião, e vamos tomar o poder. Estava simples assim. Mas não, Jesus, depois da multiplicação, ele vai para onde, gente? Vocês viram aí? O que Marcos fala? Jesus vai orar. Então, rebelião versus oração. Então, Jesus foi orar. Foi buscar a Deus, porque não foi ele que fez, foi o poder, através dele, que é o poder de Deus, que pode também atuar em nós. Entende isso? Então, a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães, é para que a gente, todos nós percebamos que faltou pão na tua casa, está com problema na tua igreja, está com problema na sociedade, é Deus que faz. Você só é um instrumento. E ele vai alimentar a todos, não vai deixar faltar o pão, e não vai deixar faltar o poder. Sabe por quê? Porque através da oração, você vai ser fortalecido, tanto para alimentar-se espiritualmente, quanto fisicamente. Então, acho que essa história aqui mostra exatamente um tipo diferente de Messias do que eles queriam. Eles queriam um Messias para fazer algo, de trazer um poder, mas ele trouxe realmente um verdadeiro poder, que é o poder da oração. E tem até o risco também de nós procurarmos Jesus pelas coisas que ele pode nos dar. Eu acho que também ficou muito evidente nessa história aqui. As pessoas se reuniram, porque tinha expectativa de que Jesus podia agora suprir ali as suas necessidades. Enfim, muita coisa a gente pode aprender nesse livro de Marcos. Gente, se você não está estudando o livro todo, você está perdendo muito tempo. Vale muito a pena. E, Geni, eu queria que você agora fizesse para a gente um fechamento, destacando aí os assuntos mais importantes, para nós não esquecermos. Um ponto que eu acho importante a gente considerar é que Jesus, quando ele cura o rapaz dos demônios, da legião de demônios que a Vanessa trouxe para a gente, ele fala para ele ir e contar o que ele havia feito na vida dele. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele pede que não divulgue. Parece contraditório, né? Um ele fala para anunciar, o outro ele fala para guardar silêncio, mas tinha uma intenção. Esse é o segredo messiânico. Ele se destinava apenas para judeus e religiões judaicas, onde havia uma incompreensão sobre o que era o Messias e qual a sua verdadeira missão. Como aquele jovem que foi curado dos demônios, ele morava em cidades que não eram judias, né? Não tinha esse medo de Jesus ser o descendente do rei Davi. Se nem os apóstolos dele compreendiam bem o fato dele dizer que ele era filho de Deus, mas ele não assumiu o reino como eles gostariam que assumisse, imagina as pessoas que temiam perder esse poder, né? Então, eles tinham muito mais a temer. Então, para aquele homem que foi curado dos demônios, Jesus falou e ele foi a dez cidades, né? Anunciando o que Jesus havia feito e Jesus se tornou um homem conhecido naqueles lugares também, né? A palavra de Deus chegou. Trazendo para os nossos dias atuais, a gente também tem que tomar cuidado porque o reino de Deus não é desse mundo. Muita gente usa o nome de Deus na política, né? Envolve o nome de Deus e Deus está muito longe de tudo isso. Deus tem um outro reino que é o reino celestial, né? Apesar de estarmos aqui Jesus se preocupar com a alimentação e a gente viu essa semana a gente estudou isso ele preocupa com o nosso bem-estar ele quer muito mais para nós o livro de Marcos ele apresenta Jesus como um homem de ação mas a maior ação de Jesus foi morrer em uma cruz para nos salvar salvar de quê? Do pecado e esse mundo ele está cheio ele é envolto do pecado então o reino de Deus não é desse mundo nós temos que entender isso Ok a gente precisa colocar então a nossa expectativa no lugar correto que é o céu esse é o lugar em que nós precisamos colocar o nosso coração se nós colocarmos o nosso coração lá com certeza quando Jesus voltar ele vai nos levar para nos dar de uma vez por toda essa benção maravilhosa e você quer receber essa benção também? Você quer ter essa oportunidade de encontrar Jesus quando ele voltar e de braços abertos poder o abraçar e morar com ele no céu? Então comece logo essa jornada aqui essa jornada de salvação começa a partir de agora começa a andar com Jesus começa a perceber os milagres começa a perceber o quanto ele tem cuidado de você e o quanto ele se preocupa com a sua salvação tem muitas coisas nesse mundo igual foi comentado aqui mas muitas delas apenas nos fazem perder o foco do que realmente importa e o que nos importa hoje é o céu vamos orar? Querido Pai obrigado Senhor por essas bênçãos de poder perceber que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias todos os dias nós temos motivos de muita gratidão porque desde do nosso despertar até a hora de nós voltarmos para a nossa cama para dormir a gente percebe que o Senhor tem cuidado de nós o Senhor tem nos amado de tal forma que apesar de vivermos esse mundo cruel terrível difícil o Senhor coloca em nós a esperança de morarmos no céu contigo perdoe Senhor as nossas falhas até aqui e nos faça colocar Senhor na nossa vida aquilo que é mais importante como prioridade e nós te pedimos isso em nome de Jesus amém obrigado por sua companhia mais uma vez continue nos acompanhando em nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até o nosso próximo encontro sobre a tua app o o o o o Obrigado.